Fala galera, Guilherme Sanchez aqui e vamos nós para mais um Nerd Talk & Play. Eu vou testar o aplicativo Tubers Lifetycon. Vamos ver se eu consigo ser um youtuber. Que inception, não? Vamos lá, eu tenho que escolher uma carinha e botar um nome. Vamos lá, eu vou pôr esse aqui. E o nome vai ser Nerd Talk. Bem-vindo ao Tubers Tycon, favor, toque no talento e comece a distribuir suas habilidades. Você vai ver novos pontos cada vez que você ganhar um novo nível. Ok, o que é o talento? Level 1 Novos subscriptors para o novo nível 15. Eu preciso de 15 inscritos para o novo nível. Olha, eu tenho 5 pontos. Go Viral, me faz ter mais vídeos populares. Marketing, mais visualizações. Sales, obter dinheiro para os seus vídeos. E Publisher, mais publicações. Então, vamos lá, eu vou botar uma em cada um. Perfeito. Agora a hora de começar a criar vídeos e crescendo sua base de subscriptors. Toque em novo e selecione um novo tipo de vídeo que combina com você melhor. Eu vou fazer um gameplay. Ah, eu não tenho games. Então, vamos fazer um vlog. Eu preciso de games para fazer um gameplay. Então, daily vlog. Tap em the screen to record a vídeo. Ok. Eu fiz um vídeo. Ah, eu tenho que dar tap em vários momentos da screen. Tap em the screen to edit the vídeo. Yeah! Click, 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 click. Publish. Zero visitas. E uma propaganda. Zero visitas. E eu... Mel. Desista de ser youtuber de verdade. O youtuber do joguinho postou um vídeo agora e conseguiu 231 visitas e 2 likes no primeiro vídeo dele. Ah, é fácil assim, ué. Porra! Isso aqui não é real. É um retrato muito fiel da realidade. Isso não é real. Parece verifico. Como assim 231 visitas, cara? Não, 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 não. No primeiro vídeo. Porra! Parece verídico. 231 visitas. Tá ok. Não, 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 não. Dinheiro ganho... Ele ganhou 2 dólares. Com o primeiro vídeo. Com o primeiro vídeo. Eu tenho que eu tenho 2 inscritos, isso? Uau! Tem 2 inscritos, tu ganha 2 dólares? Ok. Isso é recém-primeiro dia. Gameplay. Visit the shop. Vamos fazer mais um vlog, então. E o pior, ele não tem nem imóveis na casa. Como é que ele faz isso? Como é que ele ganha 200 e poucas visualizações? Ele não teve que fazer nem o roteiro do vídeo. Tudo bem que eu também não faço roteiro dos meus, mas... Eu sei é porque ele coloca propaganda de Pokémon nos vídeos dele. Quando eu tô postando, aparece propaganda de Pokémon aqui. É a propaganda de Pokémon que faz aparecer. A partir de hoje, todos os meus vídeos, eu vou fazer propaganda de Pokémon. Me dá o Pikachu aqui. Vem cá, Pikachu. Cara, o segundo vídeo dele, ainda no primeiro dia, teve 414 visitas e 4 likes. Ele pode ser muito famoso na cidade dele. Pika-Pika-Chu. Nem o Pikachu acreditou. É. Ele está postando. Olha só, meu daily vlog. Do que eu faço na minha casa vazia. Que eu não tenho nada. E eu continuo fazendo nada, exatamente. Porque eu vou dizer pra vocês nada. Nada com propaganda de Pokémon. É sério que cada vez que eu estiver postando, eu vou ter que passar por uma propaganda dessas? Tá, o terceiro dele foi justo. Não, não foi não, mas tudo bem. Perdeu. Como é que eu vou no mercado? Olha, eu posso sair de casa. Em alguns lugares. Eu posso ir na escola. É bom, né? De vez em quando. Ah, é muito tarde. Shop. É bom em horário de aula também. Closed. No parque. Vou no parque de madrugada. Uhul. Provavelmente eu vou ser estuprado. O parque é perigoso durante a noite. Ah, vamos pra casa. Vamos gravar mais um vlog. Cadê a propaganda? Tem aqui a propaganda. Propaganda do Senac. Oh, não foi de Pokémon dessa vez. Ele não gosta de Pokémons. Ele tirou as propagandas de Pokémon, Picachor. Eu vou para a escola. Hurry up and... Ou você vai perder o ônibus na escola. Eu vou para a escola. Eu tenho que ir para a escola. School. Nossa, que caca é essa? Hold on. Ok, eu já fui para a escola. O que eu ganho indo para a escola? Shop. Vamos lá. Público-alvo. 500. Um gamezinho. Não tem dinheiro suficiente. Equipamento. Ok, está vazado aqui. O parque. Será que tem alguma coisa legal para gravar no parque? Ah, legal. Gravei um vídeo no parque agora. E como eu no parque, tinham que aparecer pokémons. Não foi grande coisa, mas ainda está crescendo. Vamos ver. 400. 500. 500. 596 visitas. Com 6 likes. Ele tem 14 inscritos agora. Eu não consigo clicar nas pessoinhas. As pessoas que estão passando ali não sabem para nada. Ah, é noite. Eu tenho que ir para casa. Não. 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 Ah, eu não gostei. Por que eu não gostei? Nem sei, cara. Não estou afim de comentar. Ok. Pelo jeito, o jogo não estava preparado para dizer que eu não gostei dele. Ah, esse jogo é obsoleto e estamos orgulhosos de dizer que temos uma nova versão dele. Não tem nada a ver. Tá, gente. Já vimos que, então, o jogo realmente não é grande coisa. A própria empresa provavelmente não dá para ser levada a sério. O jogo consegue ser, no mínimo, ruim. Olha, eu tenho uma pessoa. Ah, é a minha mãe me mandando dormir. Como é que eu durmo? Não tem um botão de dormir aqui. Não tem uma função. Só se for essa coisa com o computador em cima. Ah, eu tenho que esperar o tempo dormindo. Se eu não quisesse esperar o tempo dormindo. Eu tenho que assistir um vídeo. Cara, que gráfico feio. Olha essa câmera. Ela deve ter sido feita no Paint. Fora que os objetos, eles estavam todos um em cima do outro ali. Não dava para saber certo que aquilo era uma cama. Porque o computador estava em cima dela. Eu cliquei, arrastei para o lado acidentalmente. Cara, está mal feito. Vou dizer bem sincero. Eu não gostei desse jogo. Ele é bem ruim. Eu estou perdendo um tempo do caramba aqui nessa questão de esperar ele dormir para continuar. O tempo passa mais rápido. Ainda bem na escola, que passa voando o horário. O gráfico é feio. O jogo é truncado. Basicamente é um jogo feito para você ter que assistir vários anúncios. Então, sei lá, cara. Até agora, para ser ruim, ele tinha que ser melhor. Vamos ver se alguma coisa acontece, né? Ok, eu tenho. Nossa. Eu não consigo nem clicar ao certo nas coisas. Ok, tá. Peguei aquilo ali. Bota para lá. Ok, mano. School. A IPA vai para a escola, que é outro bagulho mal desenhado para caramba. Na verdade, o jogo é bastante mal desenhado. Eu vou dizer assim, ó. Não me surpreende que ele tenha sido feito em Scratch. Na verdade, os meus alunos de desenvolvimento de jogos conseguiriam fazer um jogo muito melhor do que isso em Scratch. Agora ele resolveu que ele está travando. Cara, é bizarro. É bizarro. Anúncio. Dessa vez eu dou o iFood. Vamos ver quantas visitas deu. Vamos ver quantas visitas deu. Cara, isso é muito irreal. Ele já está com 23 inscritos. E ele acabou de fazer um vídeo com mil visitas. E ele não aumentou de nível. Eu pedia 11 inscritos. Ele já está com 23. Ele não aumentou de nível. Mais uma vez, o bagulho dele está errado. Galera, eu vou encerrar por aqui. O jogo é ruim. Não joguem. É mal desenhado. Os sprites são feios. A estrutura é bagunçada. Não gostei. É anúncio demais. É coisa de menos para fazer. Tu ganha muito pouco desenvolvimento durante o jogo. É ruim. Não vale. É ruim mesmo. É mal feito. Então, pessoal. Essa é a minha opinião sobre o jogo. Quer ver mais jogos bons ou ruins? Vai saber, né? A gente nunca sabe antes de testar. Dá um like nesse vídeo. Por que ficou tudo vermelho? Ah, ele foi dormir sozinho. Ok. Se inscreve no canal. Porque aqui a gente tem vídeo novo quase todo dia. Não é todo dia. Porque às vezes eu não consigo postar. No sábado e domingo dificilmente eu posto. A não ser quando tem um Nerd Talk. Daí eu posto. Mas aí, se inscreve no canal. Dá aquela força. Compartilha com os teus amigos. Esse... Já avisa para eles não correrem o risco de jogar esse jogo horrível. Que nós acabamos de jogar vocês aqui comigo. Então, pessoal. Até a próxima. Fui. Espero que o próximo jogo seja melhor que esse. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.